A Camila Rorato tá aqui comigo pra falar de um caso absurdo. Eu quero saber a sua opinião, daqui a pouco eu já vou abrir espaço pra você de novo, das bonitas que pegaram uma garrafa de água do professor e encheram com líquido que ninguém pode beber. A imagem tá aí na sua tela e a Camila vai comentar comigo. Que absurda essa cena, hein, Camila? Absurda e grave, né, Parra? Esse vídeo foi divulgado nas redes sociais. Essa situação aconteceu na cidade de Sertanópolis, aqui no Paraná. Essas duas adolescentes de apenas 13 anos, elas gravaram essa situação. Elas pegaram a garrafa do professor, foram até o banheiro e encheram essa garrafa com água da privada e logo depois entregaram a garrafa de volta a esse professor. De acordo com o que a nossa equipe conseguiu apurar, elas teriam feito isso porque esse professor teria denunciado que essas adolescentes estavam fumando cigarro eletrônico dentro do ambiente escolar. Uma situação, uma ação que é proibida dentro desse ambiente escolar. E aí essas adolescentes, elas se acharam no direito, então, de fazer essa situação, de pegar essa água da privada e entregar pra esse professor, Parra. Que cena lamentável. Tem, inclusive, o vídeo das bonitonas aí com áudio. Solta o vídeo com áudio pra gente poder ouvir o que elas falaram. Você viu, né? Elas duas bravinhas porque o professor criticou que elas estavam com pódio. Esse cigarrinho eletrônico, esse cigarrinho de pendrive, essa porcaria que tá na boca da molecada. Rapaz, tem mensagem sobre esse assunto, ó? O José de Luz Marina falou o seguinte, o pai tinha que ser igual antigamente, ficar de joelho com os braços abertos debaixo do quadro. Rapaz, isso nunca mais vai acontecer. Minha mãe conta que ficava ajoelhada no milho, na sala, que a professora vinha com a régua e corrigia ali com a mão. Isso são coisas que não vão acontecer mais. Infelizmente, os tempos mudaram, a defesa é muito grande contra coisas que podem ser vexatórias, humilhatórias pras pessoas. Não tô defendendo violência, não, mas eu acho que o professor é autoridade dentro da sala de aula. O professor é autoridade. Tem que ser igual o pai e mãe. Tem outra mensagem aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Vai saber quantas alunas os pais têm que resolver. Vai saber quantas vezes os próprios pais já não tomaram água do vaso sem saber. O Paulo Lopes de Cascavel. É, meus amigos, juventude aí tá perdida, cara. Tá perdida. E você não pode falar nada, né? Você não pode falar nada que já vai falar que tá com depressão, já vai falar que quer ficar trancado no quarto, vai falar que é humilhação, enfim. Cuide dos seus filhos, tá? Cuide dos seus filhos com o maior zelo do mundo possível. Dê educação, corrija, do jeito que tem que ser corrigido. Pega firme com o seu filho. Se você não segura a rédea do seu filho quando ele é pequeno, quando ele cresce, esquece. Palavra de Deus fala. Ensina a criança no caminho que se deve andar, quando crescer não se desviará. Então não perde a mãe enquanto você tem a oportunidade, tá? É sua responsabilidade fazer isso.